Ó, a novinha tá uma bomba, bala de canhão AK Pronta pra explodir quando a quarentena passar, então Ela vai sair dando, ela vai sair dando Dando um passinho de costa e eu atrás só botando Ela vai sair dando, ela vai sair dando Dando um passinho de costa e eu atrás empurrando Te pergunto novinha gostosa fala, tô curioso pra saber o que vai dizer Qual é a primeira coisa novinha que vai fazer Te pergunto novinha gostosa fala, tô curioso pra saber o que vai dizer Qual é a primeira coisa novinha que vai fazer Ela vai sair dando, ela vai sair dando Dando um passinho de costa e eu atrás só botando Ela vai sair dando, ela vai sair dando Dando um passinho de costa e eu atrás só botando Ela vai sair dando, ela vai sair dando Vai bebê, vai bebê, mira bebê Atira em mim coração, vai Ela vai sair dando, ela vai sair dando Fazendo bumbum de arma, mirando e atirando